Não há como saber se o tiro dado na cabeça de Lampião por Panta de Godói foi o que lhe causou a morte, ou se ele morreu quando recebeu o primeiro disparo. Já Maria Bonita teria sido degolada ainda viva pelo soldado Sebastião Vieira Sandes. Chamado de santo pelos colegas. Como o grupo de combate do sargento Aniceto não consegue fechar o cerco, 24 cangaceiros escapam. Entre os 24 bandoleiros que escaparam de Angico, estava José, jovem de 17 anos, sobrinho de Lampião, filho de Virtuosa, que entrara no cangaço apenas 3 dias antes do tiroteio que pôs fim à vida do tio famoso. De acordo com o depoimento do cangaceiro Candinheiro, que juntamente com Balão escapou ferido, o objetivo de Lampião em estar acoitado naquela grota de uma única saída, e chamada de cova de defunto por Corisco, era realizar uma reunião entre os subgrupos para comunicar sua saída do cangaço. Lampião, com 40 anos de idade, 20 de lutas com a polícia, cego do olho direito, manco por causa de um tiro no calcanhar, cansado de tanta perseguição e pressionado por Maria Bonita a abandonar aquela vida, teria dito a ele que queria se mudar para Minas Gerais, onde pretendia comprar uma fazenda em que pudesse criar em paz sua filha expedita, então com 6 anos. Mas os grupos de Corisco, Ângelo Roque, o Labareda e Canário, não chegaram a tempo para a grande reunião que deveria decidir o futuro do chefe, passando, se fosse o caso, o comando do bando a outro companheiro, provavelmente Corisco. Mas a ex-cangaceira Sila sempre contestou o candinheiro, dizendo que Lampião jamais abordaria um assunto de tamanha importância com um cangaceiro recruta como era o caso dele na época. Se Lampião estivesse pensando em abandonar o cangaço, jamais teria trazido seu sobrinho José para entrar no grupo naquela semana, argumenta Sila. O certo é que oito décadas após sua morte, Lampião continua sendo uma lenda nordestina que influencia a literatura, o cinema, o rádio, a televisão, o teatro, as artes plásticas, a música, a dança, a moda e a culinária. Dos seus companheiros de jornada, só a ex-cangaceira Dulce, companheira do bandoleiro criança. O casal escapou do ataque em Angicos sem ferimentos, entregando-se à polícia. Tempos mais tarde, ambos foram residir em São Paulo na mesma época em que migraram Sila, Zé Sereno, Balão e outros sobreviventes. Com a morte de Lampião, Corisco, Alagoano de Água Branca e seu grupo de oito bandoleiros, tenta prosseguir no cangaço. Mas com os dois braços paralisados por tiros que lhe acertaram num combate em Sergipe, em 1939, ele e sua companheira Dadá deixam a vida cangaceira e viajam para Goiás, onde pretendiam começar nova vida. Porém, em 25 de maio de 1940, o casal é descoberto pela volante baiana do tenente Zé Rufino, que mata Corisco e captura Dadá, pondo o fim definitivo ao cangaço. Sous-titrage Société Radio-Canada